Matame Damascente! Quero um vinho! Suco de cogumelo! Uma cerveja! Esperem! Isso é melhor que um sonho! Sonhos se realizam sim! Eu fiz isso! Isso vai te animar! Você pode ser feliz, tem os motivos certos! Eu vou provar! Leite de leite! Dê uma chance pra alegria! Tá na hora de encher o pote! Como uma gelada! Eu quero ver beber mais do que eu! Finalmente! Hei de experimentar este leite de leite! Delicioso! E esse é um encanto, é claro! De fato, esta é a melhor maneira de aproveitar! Eu bebo... Leite de leite! Não desperdiço nada! Nossa! É uma delícia! Eu suco até a última gota! Que júbilo! Adivinha quem quer mais? Leite de leite! Dê uma chance pra alegria!